Olá, boa noite. A África do Sul assegurou o apoio à candidatura de Eduardo Mulemwe para a presidência do Parlamento Pan-Africano. Belé Kambet, presidente do Parlamento da África do Sul, defende que Mulemwe é dos mais fortes candidatos que aquele órgão tem desde a sua criação. A garantia foi dada no final de uma audiência que Belé Kambet concedeu à sua homóloga moçambicana, Verónica Macamo, na cidade de Cabo. Kambet destacou as qualidades do ex-presidente da Assembleia da República, considerando ser o mais sério candidato para a eleição. Eu acredito que provavelmente esta é a mais forte e sólida candidatura existente para a presidência do Parlamento Pan-Africano. Ela conhece o Parlamento, tem muitas qualificações e potencialidades que podemos usar como africanos. Verónica Macamo, que foi à África do Sul, no quadro da Diplomacia Busca de Apoio à candidatura de Mulemwe, manifestou no final do encontro total satisfação com os resultados das conversações. Foi um bom encontro, um bom encontro em que passamos a revista as relações entre Moçambique e África do Sul. Aproveitamos, portanto, convidar a senhora presidente para visitar Moçambique. Foi um bom encontro e pensamos que vai ser um encontro que, para além de ter sido bom, vai trazer bons foros. Para além da África do Sul, a candidatura de Eduardo Mulemwe já conta com apoio expresso da Zâmbia e garantias de outros países da SADC e África Central. Recorde-se que as eleições para a presidência do Parlamento Pan-Africano terão lugar no final do mês corrente. Na cidade de Midrand, na África do Sul. O distrito de Massinga, na província de Iambane, registra focos de fome devido à falta de chuvas. Falando num comício popular naquele local, o presidente da República disse que o seu governo fará tudo para resolver o problema da fome no país e reduzir a importação de alimentos. Massinga é o distrito mais populoso da província de Iambane, com pouco mais de 184 mil habitantes, segundo dados do Censo Populacional de 2007. Apesar de apresentar boas condições para a prática da agricultura, o distrito de Massinga está a braços com focos de bolsas de fome devido à fraca precipitação registrada na época agrícola passada. Neste comício popular, Felipe Nunes se mostrou sensível a este problema e reassumiu o compromisso de tudo fazer para garantir o aumento da produção e da produtividade para acabar com a fome e reduzir a importação de produtos alimentícios. Nós, eu e vocês, sabemos que a primeira coisa que é preciso para nós podermos viver é preciso comida. É ou não é? No nosso programa, essa questão da comida é principal. É isso que nós vamos fazer tudo por tudo para que não falte comida aos moçambicanos. Esta comida deve ser produzida aqui em Moçambique. Vamos tudo fazer para diminuir as importações até terminar da comida, porque nós temos a terra para produzir bem e até para podermos vender. Num outro desenvolvimento, o chefe de Estado pediu aos partidos políticos, líderes religiosos e organizações da sociedade civil para assumirem um compromisso de manutenção da paz, pois, ao seu entender, este não deve ser um problema de um grupo, mas sim de todos os moçambicanos. A paz é o bem precioso que nós todos, crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, partidos políticos diferentes, todos juntos, temos que nos encontrar religiosos, católicos, protestantes, metodistas, islâmicos, etc. Temos que nos juntar. Ninguém deve estar a pensar que a paz vai ser entregue por um grupo de pessoas, que um grupo tem que estar a depender do outro grupo para ter a paz. Temos que ser nós todos, moçambicanos, juntos para trazermos a paz, para vivermos, porque nós todos precisamos da paz. A visita presidencial termina esta segunda-feira no distrito do Guvuru, no norte da província de Inhambane. O Presidente da República diz estar preocupado com a gestão dos serviços de saúde no país, porque, no seu entender, o governo tem vindo a investir na expansão da rede sanitária, mas o cidadão ressente-se da qualidade do serviço prestado. Há dois dias de celebração do Dia Internacional do Enfermeiro, o chefe de Estado, Felipe Nussi, decidiu abrir uma frente de reflexão sobre o setor de saúde em Moçambique. Perante uma plateia constituída maioritariamente por enfermeiros e gestores hospitalares da província de Inhambane, o Presidente da República manifestou-se preocupado com a qualidade do serviço prestado ao cidadão, numa altura em que o governo está preocupado na construção de mais hospitais para aproximar os serviços de saúde às comunidades. A minha preocupação, a vossa preocupação e a preocupação do povo moçambicano, não para aí, que é serviços de saúde de qualidade. E não existem, até este momento, grandes reclamações sobre a qualidade de formação do pessoal de saúde. O que tem estado a acontecer até agora, o povo está satisfeito com o enfermeiro, com o socorista, com o servente, com o médico, sob o ponto de vista de prestação de serviços. Mas precisamos de melhorar mais serviços, porque há outros componentes que precisamos de resolver. Um dos componentes, naturalmente, é o comportamento. Para estes profissionais de saúde, o governo deve olhar para um incentivo a esta classe, dado o alto risco que corre no exercício da sua profissão. Há anos atrás, nós tínhamos 10% deste subsídio. A partir do ano passado, voltamos para 5%. Sentimos também que, por outro lado, a nossa direção provincial de plano e finanças não tem um sentimento de dar maior importância a esta área de formação de saúde. Isto porque observamos que há constantes devoluições de processos de contas e alguns ficam retidos por algum tempo. O resultado do vosso trabalho está a ser reconhecido. Isso pressiona a nós, o governo, para podermos criar condições para mais abrangência e para qualidade. Este ano, o salário do pessoal de saúde subiu entre 5% e 10%, tendo como base o salário de cerca de 5 mil meticais que oferecem um enfermeiro em Moçambique, 10% equivale a um acréscimo de 500 meticais. Atualmente, estima-se em pouco mais de 10 mil os enfermeiros que existem a nível nacional. A qualidade do atendimento hospitalar, o acesso aos serviços de saúde e a falta de medicamentos nas farmácias públicas fazem parte das principais preocupações do setor. Os problemas foram tema no especial reportagem da STV desta semana. Veja seguir as principais incidências da reportagem. Este é o Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país. Por dia, pelo menos mil pessoas passam pelas urgências desta unidade e por ano são realizadas mais de 14 mil consultas. O hospital conta com 1.500 camas e aqui trabalham mais de 3.500 pessoas. Os internados vêm de diversas partes do país. Nas suas zonas de origem não houve solução e vêm neste hospital a última esperança. Daí que, vezes sem conta, nota-se uma superlotação com pessoas a dormirem em colchões e, por vezes, pessoas de diferentes idades a partilharem os mesmos quartos. Se os utentes não conseguem tratamento, aqui sobram apenas duas possibilidades. Ser transferido para fora do país ou então esperar o pior. Se o Hospital Central de Maputo está assim, qual é a realidade das outras unidades sanitárias? O especial de reportagem aproximou-se da capital do país, concretamente a Vila de Buane, a 45 quilómetros do centro da cidade de Maputo. A semelhança dos demais centros distritais, logo às seis horas, o mesmo já estava lotado de pacientes que aguardavam a sua vez para serem atendidos. Entre os pacientes, esta mulher trêmula e visivelmente débil chamou-nos a atenção. A forma rápida como se apresentou revelou-nos que estava com um nó na garganta e que aguardava pela oportunidade de desabafar. Só hoje consegui levantar da cama, me esforçar para ver. Seu nome é Sofia e é seropositiva. Iniciou o tratamento em 2013, mas mudou recentemente de comprimidos. Os novos fármacos não lhe caíram bem. Comprimidos eu estou a tomar, não está a me cair. E não tenho sangue, sou capaz de perder a vida. Parei de tomar comprimidos. Porque cada vez mais que tomava comprimidos, não me caia porque não comia. Então pensei que ia perder a vida. O que é comprimido é tomar, não come nada. Mas perder a vida. Ela é acompanhada pela mãe, que leva no colo o filho da Sofia. Por sinal, o bebê também é seropositivo e sofre com a medicação. Na verdade, este centro de saúde não é o mais próximo da casa de Sofia. Ela vive a 16 quilômetros da Vila de Boane, mas disse que não optou pelo centro mais próximo devido ao mau atendimento. Com efeito, o especial de reportagem visitou o centro de saúde de que Sofia se referiu em Campoane e a realidade é dramática. Pacientes deitados ao chão porque, segundo contaram, o atendimento começa tarde e é lento. O homem na imagem, visivelmente desesperado, diz que aquela unidade é sempre assim. A bicha não está a andar, não sei. Não sei o que está a acontecer. Chegamos há muito tempo aqui, não estão a atender. Não sei porquê. E é sempre assim nesse hospital? É sempre assim mesmo. Agora, por que veio ficar aqui? Eu não aguento sentar. Está sozinha? Engana-se quem pensa que este cenário é exclusivo das zonas periféricas. Eu aqui cheguei que eram seis e trinta. E agora estou a sair. Comprimentos faltam. Todos estão a sair. Falta alguns comprimentos. Depois o comprimento está caro. A culpa de governo. Estou mal. Estou a tremer. A nossa reportagem não foi permitida colher imagens no interior deste centro de saúde da Matola 2, mas a situação que aqui se vive é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde desta província e não só. É que para além das pessoas chegarem cedo também tem as mesmas dificuldades de atendimento que geralmente é lento e quando é rápido há um problema incontornável. Há falta de medicamentos. A expansão da rede sanitária no país é uma das prioridades do setor da saúde para os próximos cinco anos. Neste momento, cerca de 20% da população sabigana não tem acesso a cuidados de saúde. Além de ser uma das prioridades do atual governo, a expansão da rede sanitária consta no plano estratégico do setor da saúde para os próximos cinco anos como um dos principais desafios. A diretora nacional adjunta de planificação e cooperação do Ministério da Saúde garantiu que existe dinheiro para se avançar com a expansão. Nós vamos privilegiar também o aumento de centros de saúde. Neste momento estamos em 44 centros de saúde e nós vamos avançar hospitais distritais para 60. Acreditamos que neste plano quinquenal do governo vamos poder avançar muito rapidamente. Temos o apoio não só dos parceiros de cooperação, mas como o governo priorizou, naturalmente temos recursos para avançar neste quinquenal na expansão da rede sanitária. Além de expansão da rede, outro desafio consiste na construção de hospitais de referência para assistir os pacientes com doenças mais complexas transferidos dos distritos. Em termos de centros de saúde, isto para olhar para a grande demanda da população ao nível dos distritos, temos cerca de 1.400 unidades sanitárias. Ainda não é suficiente, mas nós achamos que é um número razoável. Vamos privilegiar a expansão. Neste momento sabem que são os hospitais centrais, sendo os hospitais de referência aqueles que transferem os doentes com patologias mais complexas. Neste momento, para além dos hospitais que conhecemos o hospital central do Maputo, temos a Beira, temos na Ampula, estamos numa fase avançada da construção do hospital central de Kilimane. A diretora nacional adjunta de planificação e cooperação do Ministério da Saúde informou ainda que atualmente a rede sanitária cobre 80% da população. Lídia Chong falava sexta-feira última no encerramento do Conselho Coordenador da Saúde. A Direção Provincial de Saúde da Ampula está a reforçar a sua capacidade em medicamentos. O setor recebeu sete contentores contendo kits especiais de medicamentos para tratamento de doenças das unidades sanitárias daquela província. Paula Langa, responsável do Depósito Provincial de Medicamentos em Ampula, avançou que os sete contentores correspondem a mais de dois mil kits de medicamentos para o tratamento de doenças básicas comuns nas unidades sanitárias. Temos antipiréticos, anti-inflamatórios, analgésicos, temos também material de penso. Dizer que esse kit foi feito com base no perfil epidemiológico daquilo que são as doenças do nosso país. O US é acompanhado sempre de um kit AL-US. Este kit AL-US tem lá quarten e é teste rápido de malária por causa da malária. Porque quando fez o kit AL-US não fez-se uma incorporação dos anti-malários. Paula Langa negou haver ruptura de estoque de medicamentos na província. Sem apontar nomes, indicou ter havido desinformação a um nível das comunidades. Acredito que tenha sido uma desinformação a nível local porque... Nós presenciamos, fomos ao Instituto Sanitário, algumas farmácias públicas em que constatamos a falta de parça de amor. Unidades sanitárias daqui da cidade? Sim, 1º de maio, 25 de setembro, o hospital de mala expansão. Eu acredito que aí seja mesmo problema de transporte. Porque o que está a acontecer a nível da nossa cidade é problema de transporte, mas nós tentamos flexibilizar do nível distrital para as unidades sanitárias. Aqui temos tido problemas sempre de tirar o medicamento do depósito distrital para as unidades sanitárias. Acredito eu que tenha sido esse problema, porque nós, para além do paracetamol, dentro do kit, temos o paracetamol fora do kit. Acredita-se que os medicamentos venham suprir cerca de mil consultas nas unidades sanitárias da província durante seis meses. Neste momento, decorre o processo de distribuição aos depósitos distritais. Cerca de três semanas após a onda de xenofobia, o Terminal Rodoviário Internacional da Baixa, na cidade de Maputo, volta a registrar movimento normal de pessoas e bens. Tende a melhorar a afluência de passageiros neste terminal desde que a xenofobia acalmou na África do Sul. Este sábado, por exemplo, cinco viaturas partiram para a África do Sul com passageiros cuja maioria tinha como destino as cidades de Nelspritt e Johannesburg. O representante dos transportadores daquele terminal afirma que a situação voltou à normalidade desde o início desta semana. O pessoal também já começou a viajar sobressaltos, uma vez que aquela confusão que havia acho que já acabou, posso dizer que já acabou. Começamos a registrar um bom número. Os carros já começam a sair normalmente. E aí, precisamente, esta semana. Seis, sete, oito saem. Mas quando ainda havia aquela onda de confusão de xenofobia, só saia um carro. Mas agora saem quatro, cinco, seis, oito. E aí, saem. Apesar desta afluência, a nossa reportagem não encontrou nenhum moçambicano que regressa depois de ter sido vítima direta da xenofobia. Se é que não há xenofobia, está lá em Durban, lá não há. Por isso que eu vou para lá. Só vou visitar, mas se mais, estou volto. Então, não tem medo de lá começar a xenofobia no sítio onde tem o marido? Tenho medo, meu marido é sul-africano. O marido não está de acordo com isso que está acontecendo. Porque ele também, quando vem para cá, nunca lhe tratou mal. Então, ele tem medo também de vir para cá. Para cá disso. Somos vizinhos, somos o mesmo país. Então, não vou deixar de visitar a minha família. Porque há crise. Além de carreiras de Ressano Garcia e Namacha, o Terminal Rodoviário Internacional da Baixa opera com cerca de 200 viaturas e fazem transporte, sobretudo para as cidades de Nelspreet e Joanesburg, na África do Sul. A Polícia Municipal de Nampula lançou uma operação contra transportadores semicoletivos de passageiros que não respeitam a postura camarária e o código de estrada naquela urba. De acordo com o Iceu Zita, comandante da Polícia Municipal na cidade de Nampula, a operação visa disciplinar os transportadores semicoletivos de passageiros que teimam em não respeitar o código de postura camarária e as regras de trânsito. Com efeito, o número não determinado de viaturas ficaram retidas com referência para as chapas que não ostentam faixas indicativas das suas rotas. O facto curioso é que nem o município dispõe de faixas para venda aos transportadores. O Conselho Municipal tem a venda faixas? O Conselho Municipal trabalha em parceria com algumas empresas, algumas serigrafias especializadas na reprodução dessas faixas. Então, a partir do momento em que licenciam uma tonal da viatura, eles têm por obrigação levar a licença para a respectiva serigrafia visando a produção dessa faixa. Então, a faixa é adquirida individualmente, não? Sim, a faixa é... Os motoristas que viram suas viaturas retidas não esconderam a sua insatisfação e pediram ao Conselho Municipal para que seja responsável pela disponibilização das referidas faixas. Existe uma faixa atual da frente e atrás. Se o carro não tiver da frente, eles aplicam uma multa de 5 mil contos. Nós estamos preocupados por essa razão. Por quê? Só não compete a nós essa fração. Por quê? O Conselho Municipal não tem uma loja onde venda essas faixas. Chegamos no Conselho Municipal, somos empurrados. Vai na zona X, vai no sítio X. Essa é uma preocupação para nós. O que está a fazer o Conselho Municipal não é justo para nós. Está a criar uma injustiça para nós, motoristas, nos dar valor. O Conselho Municipal deve trabalhar de uma boa forma. Nós estamos na estrada, está a nos cobrar valor, um valor elevado, dá multa ao carro, o carro fica parqueado, uma pessoa não tem dinheiro como pagar. Entretanto, as viaturas apreendidas apresentam faixas danificadas, dificultando a identificação da rota a percorrer. A título ilustrativo da faixa deste transporte semicoletivo de passageiros, o que restou é este pedaço com esta única inscrição. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Encerrou hoje a primeira edição da Feira Internacional do Livro do Maputo. A Praça da Independência foi o palco de diversas atividades viradas ao livro e à leitura. O evento que teve início no passado dia 7 foi marcado pela fraca fluência do público. Foi durante quatro dias que a Praça da Independência recebeu escritores, livreiros e público em geral. Embora sem muitos visitantes, a Feira Internacional do Livro do Maputo contou com diversas atividades a destacar meses redondas, oficinas de leitura, reclamação de poesia, música e teatro. Na cerimónia de encerramento, destacam-se as presenças do Presidente do Conselho Municipal, David Imango, que inaugurou a Feira, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, quem testemunhou os últimos momentos dos feirantes, onde visitou as mesas dos expositores. Tem uma frase que eu ali sentado pude ver, que diz que um país se faz com homens e com livros. Nós estamos num momento e o Calando dizia bem, este processo cognitivo das nossas crianças, ele tem que começar com leitura, com interpretação, e só isso que garante o desenvolvimento do país. Não teremos outras alternativas. E não vale a pena não desenganarmos com mais nada. As prioridades estão definidas e é por aqui que temos que seguir. Como dizia o Presidente Govusa, eu já fiz a minha parte. Portanto, agora ficou a vossa parte. Não vão dizer que a cultura é negligenciada no município. Eu já disse que a cultura é privilegiada no município. Até trouxe escritores de Portugal, de Angola, do Brasil, o que é que querem mais? Se não se relacionarem, a preguiça é já mental, a preguiça é dos escritores moçambicanos. Em relação a fraca fluência, Camilo da Silva, coordenador da feira, sublinha que houve algumas falhas na organização. Bom, eu faço um balanço positivo pelo esforço que nós fizemos para produzir esta primeira edição. Claro que erro já, o que interessa é que nas próximas feiras, principalmente na segunda, é corrigir os erros todos que nós identificamos nesta primeira feira e tentar fazer uma coisa melhor. Eu não digo que esta tenha sido péssima, o que eu estou a dizer é que temos que melhorar em certos aspectos. Há muitas coisas que deixaram a desejar, mas, no entanto, o que interessa, no fundo, é que o objetivo foi concretizado. Estima-se que foram vendidos mais de 2 mil obras e cerca de mil pessoas visitaram a feira do livro, o que, para a organização, é um sinal positivo, tratando-se da primeira edição. Os escritores Ungolane Bacacossa e Lopide Feijó congratulam a iniciativa e dizem que há necessidade de melhorar os esforços para que, nas próximas edições, decorram sem sobressaltos. Atingiu o seu grande objetivo, que é, fundamentalmente, fazer da cidade de Maputo um espaço de convívio com o livro, um espaço de intercâmbio entre escritores e leitores. E esta feira foi o pontapé de saída para que outras feiras surjam com maior vigor, com maior intensidade. Esta é a primeira feira e o primeiro evento é sempre da aquisição de experiências. O próprio público precisa de saber, por via da comunicação social, que, afinal de contas, a feira foi um pequeno sucesso. Não foi aquilo que eu, enquanto autor, enquanto escritor, gostaria que fosse, mas é uma realização bem-vinda. No turno, os expositores estão satisfeitos, pois a feira serviu para promover as suas obras. Uma iniciativa bem interessante, porque já há muito que viemos à necessidade de promover assuntos relacionados com a cultura, a educação, com o acesso aos livros, que é também o principal rol da nossa associação, cultura, educação e turismo. Então, nós abraçamos essa iniciativa e achamos que deve durar mais, porque só nesse tipo de âmbito é que se pode promover mais isso. Foi ótimo. Tratando-se de feira internacional, achei muito interessante também, porque aqui a ideia é de ter intercâmbio entre Moçambique e com outros países. Por isso, foi muito ótimo. Vamos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. O meu convidado chama-se João Abreu, mais conhecido por Comandante João Abreu. Como é que se tornou piloto? Eu sou da Macia, trabalhava em equipamentos técnicos na área dos sistemas hidrálicos e transmissões. Fiz a licença de piloto comercial, depois da qualificação de instrumentos, que é um voo cego. Então, isto fascinou-me sempre. Os céus fascinaram-me sempre. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência, esta segunda liberdade? A grande energia começa em 1974, muito antes mesmo do dia da proclamação. Quais foram os desafios que o país teve na área da aviação civil nos primeiros anos da independência? Recursos humanos capacitados. O acidente que mais marcou a história da LAM foi o de 29 de novembro de 2013, com perda de vidas humanas. 33 pessoas morreram. Hoje, em aviação, está provado que mais ou aproximadamente 73% dos acidentes hoje no mundo é homem. O Moçambique com que sonhou a quando da proclamação da independência nacional é o Moçambique em que vivo hoje. E eu devo dizer que Moçambique da independência com o Moçambique de hoje deu grandes passos gigantescos. De segunda a sexta-feira preenchemos as suas manhãs com o melhor de informação no Telediário. Aguardo por si. Não perca todos os dias quando forem exatamente 15 horas do Tarde Informativa que lhe vai deixar a par de todas as notícias do país e do mundo com isenção, imparcialidade e responsabilidade. Estamos de volta para a noite informativa. A epidemia do Ebola foi erradicada na Libéria depois de 42 dias sem registro de novos casos, anunciou em sábado o responsável da Organização Mundial de Saúde na Libéria. Numa cerimónia oficial que contou com a presença da presidente do país, Ellen Johnson, o responsável da Organização Mundial de Saúde declarou a Libéria livre da transmissão do vírus do Ebola. O responsável referiu que passaram 42 dias desde que o último caso foi confirmado em laboratório. A epidemia do Ebola na Libéria acabou, declarou, sublinhando, tratar-se de uma conquista monumental para aquele país. A contagem foi feita com base no duplo período de incubação máxima do vírus, que são 21 dias depois da última morte. No ano, a Libéria contabilizou mais de 4.700 mortos em 10.500 casos, tendo o pico da epidemia sido registrado entre agosto e setembro de 2014 com registro de 300 a 400 novos casos semanais. A presidenta agradeceu a população pelos seus esforços e lembrou os profissionais que morreram na luta contra a doença. Apesar de ter sido declarado livre do vírus do Ebola, a Libéria terá de manter a vigilância uma vez que os países vizinhos, nomeadamente a Serra Lioa e a Guiné-Conakry, ainda enfrentam a epidemia. Num total, o vírus matou mais de 11.000 pessoas em 26.500 casos identificados, sobretudo na Libéria, Serra Lioa e Guiné-Conakry. A relação de David Cameron, a chefe do governo britânico na última quinta-feira, provocou uma manifestação popular contra a vitória dos conservadores na Inglaterra. Quatro agentes e um trabalhador da Polícia Metropolitana de Londres ficaram feridos este sábado num protesto na Down Street contra o governo do primeiro-ministro britânico, David Cameron. As manifestações juntaram centenas de pessoas em frente à residência oficial do chefe do governo, tendo a polícia detido 17 pessoas por alteração da ordem pública e agressão a agentes informou a polícia londrina. Os manifestantes que empunhavam cartazes contra o governo e as medidas de austeridade danificaram o monumento em honra em honra das mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. David Cameron foi reeleito nas eleições da última quinta-feira com maioria absoluta, informaram as autoridades locais. As eleições legislativas do Reino Unido que tiveram lugar a 7 de maio foram as mais concorridas. Os rebeldes do Iêmen aceitaram a trégua de 5 dias proposta pela Arábia Saudita por razões humanitárias. A coligação militar liderada por Riyadh propôs ao movimento chiita Uth uma pausa nos combates a partir da próxima terça-feira por razões humanitárias. Os militares leais ao ex-presidente Ali Abdullah Salei aliados dos Uth aceitaram a proposta mas enquanto não chega terça-feira os bombardamentos prosseguem no Iêmen. Na manhã deste domingo a residência de Salei localizada em Saná capital em Milita foi praticamente destruída. Os raids aéreos têm se multiplicado nas últimas horas. No sábado a coligação árabe fez mais de uma centena de ataques muitos dos quais na capital ocupada pelos rebeldes e onde a insurgência goza de um grande apoio popular. Alguns responsáveis das Nações Unidas evocam bombardamentos que infligem as leis da guerra nomeadamente junto às zonas habitadas. a escassez de combustível impede os residentes de Saná de fugirem da zona de bombardeamentos. A violência voltou a reinar na antiga República Jerusalém da Macedónia envolvendo supostos terroristas e à polícia. Pelo menos cinco elementos das forças de segurança morreram ao resultado de uma operação contra homens armados numa área da cidade de Cuma 9 cuja população é predominantemente de origem albanesa. A localidade situa-se a 40 km a norte da capital Escópia. Residentes locais foram evacuados enquanto a polícia levava a cabo a operação. Um porta-voz do Ministério do Interior afirmou tratar-se de um grupo terrorista armado cujo propósito seria atacar edifícios governamentais. Alguns residentes locais afirmam que se trata de uma iniciativa do primeiro-ministro Nicola Kruesvitz que pretende desviar as detenções a fim de encobrir seus crimes. O incidente ocorre quatro dias após manifestações organizadas pela oposição na capital Escópia contra a violência da polícia e a abuso de poder. Na atualidade desportiva no clássico da nona jornada do Moçambola edição 2015 o desportivo do Maputo venceu o ferro-roviário do Maputo por uma bola sem resposta. O único golo da partida foi apontado por Lala aos 77 minutos. Foi o que já se esperava um verdadeiro clássico mas que se apegou por ter produzido poucos golos. Entretanto, o primeiro lance digno de realça aconteceu ao minuto 13 e pertenceu aos alvinegros na jogada que após um cruzamento de Mastail ninguém chega a tempo para fazer o desvio. A resposta do ferro-roviário do Maputo surgiu no minuto seguinte com o remate de Manucho mas que não teve intensidade suficiente para bater Wilson. Daí, os visitantes cresceram no jogo com incursões regulares junto à baliza locomotiva mas foram abortadas pela defensiva que tratou de sacudir sempre que preciso a pressão. Os donos da casa não cruzaram os braços e a passagem do minuto 39 estiveram perto do golo mas Manucho frente a frente com a baliza fez mal os cálculos. As duas equipas procuraram chegar ao golo mas com o nulo no marcador terminou a primeira metade de jogo. No retamento as duas equipas entraram apáticas e sem grandes soluções no setor ofensivo mas já no minuto 61 o ferro-roviário do Maputo despertou com o remate de Chico mas valeu a atenção do Wilson. Sete minutos depois os locomotivos de Maputo tiveram tudo para inaugurar o marcador mas Maurício viu o seu remate a ser tirado na boca da baliza por Sidica. O golo desportivo de Maputo surgiu no minuto 77 por intermédio de Lala. Após uma assistência de Mastal Lala em posição privilegiada desferiu um remate que só foi parar nas malhas da baliza locomotiva. O ferro-roviário de Maputo criou atrás do prejuízo mas os alvinegros conseguiram se fechar até o final da partida. Com esta vitória o esportivo de Maputo passa a ocupar a oitava posição agora com 11 pontos enquanto isso o ferro-roviário de Maputo permanece na terceira com 15 pontos. O que me parece para aquilo que foi justo parece-me injusto o resultado. Como eu disse acho que o resultado mais certo seria o empate por aquilo que as equipas produziram mas temos que aceitar o jogo e eu dou a cara pelos meus jogadores e pela minha equipa não fomos felizes o trabalho continua e continuamos a acreditar embora hoje tenha sido um resultado que nós não estávamos à espera que não estávamos a contar mas o futebol é isto temos que dar os parabéns ao adversário a nós também assim não desistimos nunca deixámos de lutar acreditámos mas hoje não foi o nosso dia e produzimos tivemos um bom caudal caudal ofensivo conseguimos anular as investidas de ferro-roviário principalmente logo no início do jogo mostramos que não vínhamos para aqui com medo de ferro-roviário e não vínhamos para defender que apesar da da nossa má classificação não significava que a equipe não tivesse qualidade e acho que o desportivo mostrou aqui que tem jogadores de qualidade tem uma equipe de qualidade e que podem brear taco a taco com qualquer equipe do Moçambor o ferro-roviário da Beira conquistou neste domingo pela primeira vez desta época uma vitória no seu campo diante do HCP de Zongo por uma bola zero o golo da vitória foi apontado por Reinildo à passagem do minuto 80 o ferro-roviário da Beira logo após o apito inicial da partida instalou-se no meio campo do seu adversário e no primeiro minuto deixou claro que a sua intenção era marcar golos os locomotivas pisaram no acelerador durante os primeiros 20 minutos tempo em que o HCP de Zongo acordou e tentou equilibrar a partida mas a equipa da casa continuou a mostrar que era mais forte no campo mas não criou oportunidades suficientes para marcar golos a equipa de Zongo reduziu a velocidade dos minutos dos finais da partida no primeiro tempo denotando interesse em um empate que se manteve até o intervalo no início da segunda parte o ferro-roviário da Beira voltou a perder uma soberana oportunidade para inaugurar o marcador através do capitão da equipa logo no primeiro minuto e satisfeito com o resultado a equipa técnica do ferro-roviário da Beira efetuou duas substituições entraram no campo Dayo e Mário Sinamunda que deram outro ano uma partida a favor dos locomotivas o HCP de Zongo entrou a defender na segunda parte e ante a pressão dos junhos de casa viram-se obrigados a jogar na sua zona de defesa até que numa jogada de troca de bolas os locomotivas chegaram mais uma vez no reduto de Zongo e reunindo com o seu pé esquerdo atirou para o fundo da baliza foi uma autêntica festa no caldeirão onde os locomotivas perderam quatro jogos consecutivos o resultado manteve-se até o apito final um resultado justo tendo em conta que a equipa de Zongo limitou-se a controlar o seu adversário e não chegou em nenhum momento com perigo na baliza contrária para Arthur Semedo a vitória do Ferro Verdebeira é fruto do árbitro da partida a quem parabenizou no fim do jogo dar-lhes parabéns pelo que aconteceu no campo só isto e para mim isto já chega de vergonhas e não estou não quero me associar a estas coisas estou só o que tenho a dizer um jogo bem conseguido a rapaziada vestiu de fato o fato macaco fomos atrás daquilo que precisávamos que era o plano de jogo para trazer os três pontos para essa massa associativa que andava sedente de vitória e essa vitória vem mesmo a calhar com muito sacrifício muita dedicação com muito trabalho obviamente essa foi de vez politicamente vamos trabalhar para fazer justo aquilo que já fizemos outrora estamos cientes de passo a passo ponto a ponto que vamos ser 10 com esta vitória o Ferro Verdebeira soma agora 10 pontos na tabela classificativa do Moçambola o clube de desportos da Machacan reuniu-se o sábado em assembleia geral ordinária para discutir a saúde da coletividade o encontro foi marcado por contestações de alguns sócios que mostram-se descontentes em relação à atuação da direção do clube vilão de Machacan foram discutidos vários assuntos entre os quais a vida financeira do clube encontrou uma direção em que pode responder a ansiedade dessa coletividade sempre nós temos calhado não posso dizer que são palhaços mas pessoas que parecem noção desse clube sabe é só para ver nessa assembleia é uma assembleia que está cheia de irregularidade o conselho fiscal não tomou oposto como que vai se aprovar as contas sem o conselho fiscal portanto fazer o seu parecer O presidente do Machacan nega que haja mau atendimento no clube e diz que apenas houve algum desentendimento em relação a alguns assuntos que já foram ultrapassados Nós estamos com 15 meses de gestão fizemos cerca de 10 reuniões com a comissão de sócios e cerca de 8 com o centro do consultivo e os nossos atos de gestão estão em atas assinadas e sempre procuramos buscar consciência e ideias da parte deles só que pronto é uma pena não temos aqui as atas porque as atas estão lá tudo o que se diz e se comenta não tem o fundo de verdade Na ocasião a direção do Machacan apresentou um plano de construção de um campo de futebol e um hotel para rentabilizar o clube Fim de noite informativo obrigado pela preferência resta a pena desejar uma ótima semana laboral o que foi o que foi e as atas se apoiar de novo Obrigado.